é porque alguém ali sabia que tava fazendo uma coisa errada. Porque se aquilo precisava ser cortado da TV e colocado em outro lugar, é porque tinha uma coisa errada ali. Bem, amigos, terminou. Pô, mano, aí vamos só dizer que a confissão está assinada, né? Vamos só botar dessa maneira, não precisa nem a gente se alongar muito. Sim, Ariana Grande quebrou o silêncio. Ainda, muito provavelmente, tendo a ver com o seu passado na TV em produções infantis onde a Ariana Grande começou. Se você não tá acompanhando, tem outro vídeo no canal sobre toda essa treta, que eu tô chamando de treta, mas poderia usar palavras até piores aqui pra descrever o que aconteceu nos bastidores da televisão dos programas infantis, que eu já aviso, né? É um assunto delicado que pode causar gatilho e tem que ter extrema sensibilidade pra comentar. Vamos lá, mais um vídeo do gigantesco Fefo Versus. Vambora. O vídeo provavelmente é pra saber o que a Ariana Grande falou sobre o tempo dela na Nickelodeon e sua relação com o Dan Schneider, produtor da série Brilhante Victoria, que foi exposto recentemente melhor que o fim de semana. A série do documental Quiet On Set. Calma, eu vou te contar, mas além disso, a Ariana Grande tá falando sobre muita coisa. Eu arrisco a dizer, inclusive, que a gente tá vivendo o renascimento da Ariana sob o olhar público, dessa vez sendo ela mesma. Com o lançamento do Eternal... Aconteceu alguma coisa com a Ariana Grande aí? Ela foi cancelada? Alguma coisinha? Ele sabe de algo? Que eu não tô sabendo? Eu tô entrando agora nesse universo. Se precisar ver 10 vídeos, vou ver 10 vídeos. Mas se vocês puderem me adiantar, aconteceu alguma coisa aí? O que que rolou com a Ariana Grande? Sunshine e todas as entrevistas que ela tem dado recentemente, é como se ela tivesse tirado o véu que tava escondendo a verdadeira Ariana ali. Quer entender o que tá acontecendo com a Ariana Grande? Então vem comigo que eu vou te explicar. Só vou me apresentar primeiro, caso você tenha chegado aqui de paraquedas. Ela é talarica sumida? Ah, que é isso? Qual é, cara? Quanta fofoca direito, cara. Pegadora de casado? Ela gosta de casados? Que história é essa, cara? Tô falando sério, cara. Vou deixar no pause até eu entender essa porra. Quem é o casado envolvido nessa história com ela aí? Eu quero nomes, porra. Porra, a Gabriela soltou e tá rindo agora no quarto dela. Tá lá, no sapatinho. O atual dela é o ator Ru aí. Ele era casado na época. Caralho, ela namorou com o Big Sean, né, mano? Tinha até esquecido disso, mano. É esse paizão aqui? Não vou comentar. Né? Não vou comentar. Mas a pergunta é como? 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 Importante dizer que eu não tô aqui denegrindo a imagem de ninguém. Tô fazendo um questionamento jornalístico. Que é o seguinte. Como, caralho? Como? Num V1 tem que ser monstruoso. Cara, eu vou... Eu não vou comentar. Não vou fazer gracinha. Família Brasileira, tem gente me assistindo na televisão aí, cara. Já falaram aí hoje. Pô, tem casal assistindo. Criança. Abaixa o som da TV aí, cara. Não vou mais fazer isso. Prometo. Oiê. Muito prazer. Tudo bem? Eu sou o Fefo Cairis e esse é o Fefo Verso. É o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas, trevas, brigas, rumores, bastidores, muita coisa. Então se inscreve aí pra ficar por dentro desse mundo. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. O engajamento lá muda a minha vida. E é isso. Bora pro vídeo. Olha, você não precisa ser um expert na carreira da Ariana Grande pra saber que ela já passou por poucas e boas nessa vida. A diva tá vindo de uma sequência de anos ruins pra sua vida pessoal, porque a carreira tá indo muito bem, obrigado. Mas nos últimos anos, a Ari perdeu pessoas próximas a ela, passou por um divórcio, iniciou um novo relacionamento mega polêmico e que foi trucidado no olhar público e ainda teve que lidar com gente atacando a sua aparência. A Ariana Grande aguentou muita coisa calada e o trabalho sempre foi a válvula de escape pra ela conseguir se expressar. Não faz da piada. Tanto é que a gente teve álbum atrás de álbum por anos e anos. Até que em 2020 e 2021, a gatinha sumiu. A Ariana Grande deu uma boa afastada da música e só foi voltar agora em 2024 com uma imagem renovada. A era de Eternal Sunshine trouxe mudanças não só exteriores pra Ariana, mas interiores também, como a gente tem visto em uma série de entrevistas que ela tem feito pra promover o álbum. Uma dessas entrevistas foi o que motivou esse vídeo aqui, a participação dela no podcast Podcrushed. Vamos começar do começo, eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão no podcast Podcrushed. Ué, não é o mano ali do... Gossip Girl ali? O Dan? Inclusive, porra, o Dan com a Blair foi nada a ver, hein, rapaziada? Tipo assim, teve a sua parcela de fofura, beleza, mas nada a ver. Quem sabe do que eu tô falando tá ligado, porra. Nada com nada, né? Caralho, aí, esse meu conhecimento de Gossip Girl agora que eu joguei aqui... Porra, você não esperava. Vamos começar do começo, eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem ver o posicionamento dela sobre a Nickelodeon. Por um longo período da sua vida, a Ariana foi uma das principais estrelas da Nickelodeon, estrelando as séries Brilhante Victoria e Sam & Cat, ambas produzidas pelo Dan Schneider, o mesmo produtor que foi exposto esse ano... Com o documentário Quiet On Set, que a gente falou muito aqui no canal. Tem dois, acho que mais vídeos aqui sobre isso. Toda a exposição desse caso trouxe de volta algumas cenas bizarras da Ariana Grande dentro da Nicki. Cenas que ela colocava o pé na boca ou que ela tentava tirar suco de uma batata, deitava na cama e jogava água no próprio rosto. Cenas perturbadoras. E embora muitas pessoas que trabalhavam nessas produções da Nicki estejam vindo a público e relatando seus próprios casos, a Ariana Grande, até aqui, tinha permanecido em silêncio. Ninguém sabia se a diva ia se pronunciar ou não, até porque ela era a protagonista de algumas das cenas mais bizarras de todo o caso. Por outro lado, ela também é o maior nome que saiu dali, então, com certeza, ela precisa ter uma responsabilidade muito maior na fala. O que ela falar vai ter um impacto gigantesco, então, todos os olhos estavam voltados pra isso. E agora, em uma entrevista que saiu na semana passada, ela decidiu falar. Na sua participação no podcast Pod Crushed, do ator Penn Badly, ela disse que foi devastador ouvir as histórias dos atores infantis que passaram pela Nicki e ela compartilhou um pouco de como foi a sua experiência. Abre aspas. Em relação ao nosso programa, Brilhante Victória, naquela época, a gente acreditava que o nosso humor ousado e insinuante era o nosso ponto forte, era o que nos diferenciava. Mas as coisas mudaram. E ao rever alguns trechos, eu fico pensando... Droga, é sério? Que merda. Sou grata pela oportunidade que tive, mas eu ainda tô refletindo sobre o que essa experiência significou pra mim. Ela ainda disse que as cenas impróprias pra serem exibidas na TV iam parar no site de Brilhante Victória. Sim, o site onde você encontrava aqueles vídeos bizarros da personagem da Ariana. Ou seja, se aquela cena era imprópria pra passar na TV, é porque alguém ali sabia que tava fazendo uma coisa errada. Porque se aquilo precisava ser cortado da TV e colocado em outro lugar, é porque tinha uma coisa errada ali. E quem tomou a decisão de cortar isso da TV, sabia que tinha uma coisa errada naquele lugar. Meu amigos, terminou. Pô, mano, aí... Vamos só dizer que a confissão está assinada, né? Vamos só botar dessa maneira. Não precisa nem a gente se alongar muito. Aquele vídeo. Então não cola mais aquele papo de Ah, na época ninguém pensava que podia ter alguma coisa errada com isso. Não, vocês sabiam. Sabiam, sabia, exato. Sabiam que estavam produzindo uma coisa problemática e que não dava pra colocar na TV. Então a gente tem que dar um outro jeito de distribuir esse material. E sabe o que é foda? Eu vou pausar. Desculpa, porque eu tô pausando muito, eu sei. O foda é que, assim, o cara que fez, organizou isso, não só essa, como outras cenas, ele fez pra benefício próprio. Porque ele sabia que ele não ia usar na TV. Tipo assim, não que isso amenize, mas, ou piore, mas, enfim. Só, na verdade, descreve o quanto é doente mesmo. A pessoa que organizou isso. É só pra ter o conteúdo salvo. Tá ligado? E é isso. Fim de história, é isso. ...na internet. O que é pior ainda, porque vai saber quem tem acesso a isso. Onde esses vídeos vão parar. A Ariana também contou que as crianças não tinham ideia das problemáticas, porque enquanto elas gravavam, os produtores e todos os adultos no set caíam na risada. Então, eles recebiam essa validação de que Ai, tá todo mundo rindo. Os produtores caíram na risada. Ai, como o nosso humor é pra frente. Ai, eu sou tão engraçado. Eu sou uma ótima atriz. Eu fiz todos os adultos rirem. E isso cegava eles de perceberem que estavam sendo explorados. Na cabeça dessas crianças, elas estavam fazendo um ótimo trabalho, fazendo exatamente aquilo que os adultos esperavam e dando um show. Ela também defendeu a criação de uma lei pra que essas crianças que trabalham em Hollywood tenham acesso à terapeuta. Seja pra fazer um disco dentro de uma gravadora, pra fazer uma série num set de TV. Criança trabalhando tem que ter terapia. E a Ariana Grande deu o relato dela de um jeito muito sutil. Ela não citou nomes, ela não falou sobre Quiet On Set, sobre Dan Schneider em específico. Falou mais sobre a sua experiência e sobre como ela ainda tá entendendo pelo que ela passou. Porque a gente que tá de fora reage àqueles absurdos e fica se perguntando, né? Como essas pessoas estão hoje? Como que elas estão lidando com isso? Mas pras pessoas como a Ariana, o negócio é diferente. Porque a história é sobre ela. A gente tá aqui pensando, meu Deus, como será que ela tá lidando com isso? Acho que nem ela sabe. Ela tá na terapia agora. Ela tá processando tudo que aconteceu agora. É sobre ela. É o rosto dela ali. Sabe os vídeos que a gente assiste e acha absurdo? É ela naqueles vídeos. Então tá tudo bem as pessoas tirarem um tempo também pra entenderem, processarem os sentimentos. E pelo que a Ariana Grande falou no podcast, é aqui que ela tá agora, sabe? Redescobrindo o seu passado, revisitando memórias e entendendo onde encaixar cada coisa. E depois que a Ariana Grande saiu da Nicki, todo mundo sabe que ela investiu na música. E é preciso que você entenda que, enquanto a carreira dela tava crescendo, brilhando, bombando, a vida pessoal dela tava ladeirando, ladeirando, ladeirando. Ali por volta de 2017, 2019, a diva passou por uma série de tragédias e perdas pessoais na vida. Inclusive, ela mesma já falou sobre ter desenvolvido do estresse pós-traumático dessa época. E como o escape dela era o trabalho, ela focava todas as suas forças nisso. E a Ari já se definiu como uma pessoa workaholic, viciada em trabalhar. Ela disse que, quando ela não tá trabalhando, pensamentos assustadores surgem. Então, ela precisa estar focada em produzir algo. Tanto é que a gente teve um álbum depois do outro e teve álbum que saiu depois de seis meses do anterior. Era muita produção mesmo. Em 2020, no meio da pandemia, a Ariana chegou a lançar mais um álbum, o Positions, mas depois ela deu uma sumida. A gente sabia que ela tinha se casado com o corretor de imóveis Dalton Gomes, mas fora isso, a vida da Ariana Grande tinha se tornado um mistério pela primeira vez. Ela ficou sem lançar um álbum novo por quatro anos, o maior período da sua carreira. E podia ter sido maior, tá? Em entrevista, ela disse que sumiu porque tava meio desiludida com a indústria da música e desanimada com o seu próprio trabalho. Tanto é que ela tinha plano pra lançar a música de novo só em 2026. A gente ia ficar um bom tempo sem música nova da Ariana Grande. O que fez ela mudar de ideia tem nome, Wicked. A Ariana Grande foi escalada pra fazer o filme baseado no musical da Broadway e durante o processo de gravação, ela conseguiu se reconectar com a sua arte. Mas esse tempo que ela passou afastada da música não foi à toa, tá? Porque a Ariana Grande aproveitou e fez uma jornada de autodescoberta. Ainda no bate-papo pro Pod Crushed, ela disse que a chegada dos 30 anos atingiu ela em cheio e por conta disso ela passou a se concentrar muito mais em si mesma e na sua essência. Essa jornada de autodescoberta se refletiu no seu novo álbum o Eternal Sunshine o qual a cantora descreve como o seu retorno à simplicidade. As mudanças também foram perceptíveis fisicamente. A Ariana mudou o tom de cabelo, mudou o estilo, mudou a maquiagem, mudou tudo. Abre aspas. O meu estilo de antes era pesado. Tinha muita coisa, muita informação. Muitos dos meus fãs ainda amam esse estilo. E eu também acho legal, mas de longe. Na época, não me dei conta de que buscava pelo excesso porque eu queria esconder quem eu era de verdade. Aquilo era uma espécie de personagem. E ela relembra outras eras da sua música em que ela queria fazer mais e mais pra que a Ariana Grande de verdade aparecesse menos e menos. É, manos e manas, eu acho que a era Dangerous Woman não volta tão cedo, tá? A gente amava a Ariana Extra, mas ali, na verdade, tinha uma tentativa de enterrar a Ariana Verdadeira. Ela já tinha até comentado algo parecido no TikTok quando as pessoas estavam criticando o peso e a aparência dela. Abre aspas. O corpo que vocês consideram ideal pra mim era, na verdade, a versão mais doente que eu já tive do meu corpo. Eu tava tomando antidepressivos, bebendo em excesso, me alimentando de forma inadequada. Eu estava no meu pior momento, tanto físico quanto mentalmente, quando eu tinha essa aparência que vocês consideram saudável. Porque muita gente começou a falar que agora ela tá magra, que ela tá... Cara, o foda é que, assim, mano, deve ser uma doideira. Essa parada do Orca Olic aí que ela falou deve ser o lado... Como é que eu vou botar isso? O lado bom de usar o trabalho pra esconder essas paradas, porque a maioria vai pra isso aí que eu acabo de falar. Bebida, comida, droga e outras coisas piores, tá ligado? E aí eu te pergunto, será que, tirando esses poucos casos que ele citou aqui e outras coisas que ela ainda não comentou, o quanto dessas coisas do começo da carreira dela pode ter influenciado? É a mesma parada que a gente falou do Justin Bieber, né? É a mesma parada que a gente falou do Justin Bieber, né? que tá acontecendo alguma coisa no corpo dela e ela deu um tapa na galera e falou, ó, essas fotos que vocês estão mostrando aí pra dizer que eu já fui saudável é o mais doente que eu já estive na vida. É por isso que a gente fala sobre um ano de renascimento pra Ariana Grande, porque ela sempre foi a Ariana Grande, ela sempre esteve em alta, ela sempre foi grande, perdão pelo trocadilho. A Ariana Grande sempre foi a Ariana Grande, a carreira lá em cima, sucesso atrás de sucesso, mas com a vida pessoal sendo crucificada no mundo inteiro. Quando não era isso, era uma Ariana Performer enterrando uma Ariana Humana e agora ela cita essa nova era, Eternal Sunshine, como a primeira vez em que a Ariana Humana tá trabalhando. Quando ela tá no palco performando uma música desse novo álbum, não é a Ariana Performer que engolia o resto, é a Ariana Humana. Ela trouxe ela mesma pra trabalhar. dessa vez, sem se esconder, derrubando barreira, tirando cortina, é hora da gente se expor e mostrar quem a gente é de verdade. Por isso eu falo pra você que a Ariana Grande quebrou o silêncio, ela está falando não só sobre o que aconteceu na Nicki, mas ela está falando sobre ela, pela primeira vez em um bom tempo. A gente sabe que nesse tempo ela acabou se divorciando e o processo de separação não foi fácil pra ela. Dá pra ver isso nas próprias músicas do Eternal Sunshine, como é o caso de Don't Wanna Break Up Again, onde ela canta o seguinte Eu estou chorando até pegar no sono enquanto você aumenta o som da TV pra não me escutar. Gastei uma fortuna em terapia culpando a mim mesma por ser dependente emocionalmente, mas você nem se esforçou. E quando tentou, já era tarde demais. Eu não vou me sacrificar novamente por você. Pouco tempo depois do divórcio, explodiu aquela breaking news do novo relacionamento da Ariana com o seu colega de elenco Ethan Slater. A Ariana foi bem atacada na mídia porque pintaram ela como o pivô da separação do Ethan e da ex-esposa. Além de que essa ex-esposa jogou vários shades pra Ariana e ela ainda tinha um bebê recém-nascido na época. Foi um período muito complicado pra imagem da Ariana Grande. Mas até onde a gente sabe, de forma oficial, ela e o Ethan começaram a ficar dois meses depois que ambos já estavam divorciados. É isso que a gente tem dos representantes legais de cada um. E a Ariana trouxe a versão dela dos fatos no Eternal Sunshine. Primeiro, mostrando que o casamento dela com o Dalton não era um mar de rosas e tinha muita coisa problemática ali. E segundo, mostrando que ela tem confiança do que ela tá fazendo, que ela está mais feliz do que jamais esteve e que ela não vai se importar com o que as pessoas falam. A gente consegue pegar uns sinais do que a Ariana tá sentindo em músicas como Yes And e na própria introdução do álbum End of the World, que eu estou viciado, tá? Eu acho que minha música favorita do álbum é a intro. Mas é porque eu escuto esse álbum no replay quase todo dia. E a primeira música é a primeira que toca, então é a que mais fica na minha cabeça. E eu passo o dia inteiro cantando How can I tell if I'm in the right relationship? E voltando pra conversa da Ariana no Porn Crushed, eu acho que essa entrevista nos mostrou que ela ainda tem algumas feridas abertas, o que é totalmente compreensível. No final do bate-papo, uma das apresentadoras vira pra Ariana e fala Olha, só queria te dizer que eu acho você muito forte, tá? Você já passou por muita coisa e você é uma mulher extremamente forte. E a Ariana Grande começa a chorar na hora. Eu acho que pra alguém te chamar de forte e você começar a chorar no mesmo segundo é porque você tá segurando muita coisa. É porque você tá entalado aqui segurando, sendo forte pra caramba e você tá emocionado por ser reconhecido. Então eu não tenho dúvidas de que a Ariana Grande está passando por muita coisa. Agora ela tá bem melhor em relação a sua vida pessoal do que estava alguns anos atrás. mas eu ainda acho que existe muito trabalho a ser feito como ela sempre diz que vai na terapia que ela tá com a mesma terapeuta há 15 anos e que ela adora e conversa muito e que tá resolvendo mas são passos lentos e é uma caminhada eterna. Pelo menos a gente tem motivos pra comemorar já que a era Eternal Sunshine tem sido um sucesso. Tem viralizado vídeos por aí o mundo deve desculpas Ariana Grande a gente julgou uma mulher sendo que a gente nem sabia o que tava acontecendo. Vocês também julgaram aqui na live. Ela trazendo a versão dela trazendo o ponto de vista dela de um jeito extremamente artístico bem feito com o álbum que é hit atrás de hit os clipes estão belíssimos tem performance na TV tem entrevista tem participação em podcast coisas que a Ariana Grande nunca fez na vida ela está fazendo agora e ela está deixando a Ariana humana assumir o posto e fazer tudo isso. Aliás precisamos citar aqui que a Ariana Grande vai realizar o sonho da vida dela agora em 2024 quando sair Wicked o filme do musical da Broadway. A Ariana é obcecada por Wicked desde criança e ela é inspirada por essa história lá atrás antes dela ser famosa as músicas de Wicked eram o que fazia a Ariana seguir em frente e seguir forte e agora ela vai protagonizar o filme da história que mudou a vida dela. Então sim eu acho que esse ano é o ano da Ariana Grande é o ano do renascimento da Ariana Grande e ela merece. Wicked vem aí no feriado de ação de graças dos Estados Unidos dia 28 de novembro e tem tudo para ser uma das maiores estreias do ano. Deixa aí nos comentários o que você está achando dessa nova fase da Ariana Grande e se você está ansioso para Wicked. Eu estou contando os dias e eu já estou escutando a trilha sonora da Broadway Defying Gravity em primeiro lugar sempre e ansioso para ver o que essa nova era reserva para a Ariana e como vai ser o futuro dela agora que ela deu um passinho para trás da Ariana Performer e está deixando a Ariana humana liderar o caminho. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa um like compartilha com um amigo por favor. Cara eu acho que a Ariana deixa eu dar o like aqui eu não sei se ela é difícil dizer mano só se ela tivesse coragem para falar no assunto se ela tem envolvimento direto de fato com o que aconteceu com o Drake com essa galera porque essas cenas são bizarras de fato só que não teve nenhum relato com relação aos bastidores e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma